Salve, salve galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom gente, é isso aí, estamos aqui na Kawasaki Z1 Motos aqui em Ribeirão Preto E fizemos a revisão na nossa motoca, no Betão O Betão está revisado, né? Trouxe aqui o meu filho aqui para o médico Vou fazer consulta e é isso aí, tá? Bom, a revisão que foi feita foi a revisão de 12 mil quilômetros, tá? Mas a moto está com, Betão está com 9.217, então foi por tempo, tá? Geralmente galera, as revisões de moto assim, de alta cilindrada, são feitas por tempo, fechou? É muito difícil a pessoa dar mais em moto carenada assim, rodar mesmo, conforme está ali no manual, fechou? Então é isso aí, a gente fez a revisão aí Galera, é muito importante fazer revisão, tá? No caso assim da POP, eu não faço as revisões mais, por quê? Porque eu conheço muito bem o projeto A questão de peça é muito mais barato também, né? Outro tipo de moto, tá? Nesse caso aqui, motos de alta cilindrada, rapaziada Abraça a garantia, segura a garantia, abraça a garantia Trata a garantia com carinho, tá? Porque é complicado, você não sabe aí, eventualmente a moto pode vir a dar um defeito Máquina, máquinas não são perfeitas, tá? Então ela pode vir a dar algum defeitinho Então assim, abraça a garantia, seja o melhor amigo da garantia Porque se der algum defeito, você vem, traz e a garantia cobre, tá? Então nesse quesito, mano, tem que ter muita atenção Não vale a pena economizar, galera Porque é muito mais potência, é muito mais dinheiro É muito mais tudo Então eu vejo assim que não vale a pena economizar nesse sentido Eu ainda tô com a garantia da moto A garantia da moto ainda tem mais um ano aí de garantia Pra mim não vale a pena eu sair da garantia pra economizar um pouco Mesmo a ZX6 sendo uma moto aí bem confiável, né? Eu prefiro não arriscar, eu prefiro continuar na garantia No abraço, no aconchego da garantia Pra ter essa segurança a mais aí com a motoca, fechou? Então, a revisão feita aí foi a de 12 mil Mas foi feita por tempo, né? Seis meses, é o mesmo esqueminha da POP, tá? Tem as revisões de seis em seis mil Ou seis mil quilômetros, ou seis meses, tá? E o que foi trocado aí nessa revisão de 12 mil quilômetros Que no caso foi feito por tempo aí, seis meses Galera, foi trocado aí Filtro de óleo, pra quem não sabe o filtro da ZX6 fica aqui, ó Então a gente trocou o filtrão de óleo Trocou o óleo da danada também, tá com óleo novo Completou o líquido de arrefecimento, que tava meio baixo, tá? Isso aí, checou Outra coisa, galera, a revisão de 12 mil Desmonta aqui a moto, desmonta o tanque Foi desmontado o tanque, tá? Limpou o filtro de ar, que tava meio sujo Não precisa trocar nessa revisão, né? A gente limpou ele Limpou o filtro de ar O que mais? Deu uma checada tudo lá Pastilha de freio, rapaziada Pastilha foi tirado aqui Tirou as quinas da pastilha de freio Lubrificou as pinças Tudo bonitinho, tudo feito Tá? Então aqui na traseira Não precisou trocar Ainda tá com o padrão da Kawasaki, né? Então a gente continua aqui com o padrão da Kawasaki As pastilhas estão boas Na frente foi feita a mesma coisa Tá? Foi desmontada Tirou as pastilhas Tirou as pinças Lubrificou as pinças Tirou as quinas da pastilha E montou de novo, beleza? Disco tá tranquilo Não tem nada Não tem nenhum disco empenado Nada disso Foi feito isso nas três Nas três pinças E eventualmente aí Nas seis pastilhas Tá bom? Não foi trocado o fluido de De freio Não precisou trocar o fluido de freio Então a gente tá com o fluido de freio aí Original da moto Beleza? O que mais? Bom, então foi aqui a parte da pinça Ah, rapaziada Foi A moto foi apertada No torquímetro Então Tudo que você imagina Todos os eixos De roda Todos os parafusos aí Eles foram conferidos Tá? Parafusos que eu falo aqui Na parte estrutural da moto Todos os parafusos aí Eles foram conferidos No torquímetro, tá? Então ele foi tudo apertadinho Bonitinho Deixar a moto Bem justinha Mesmo Tá? Ah Aqui Como eu falei Foi tirado o tanque Limpou a caixa de ar Limpou o filtro de ar Tá bom? Tava bem limpinho Os TBI's eu vi Tava bem limpinho mesmo Tudo bem tranquilo Ah Sem nenhuma novidade aqui Graças ao bom Senhor Jesus Cristo O que mais, galera? Aqui, ó Punho O punho Da embreagem aqui O manete da embreagem Foi removido Limpado Lubrificado Os cabos também Foram limpos E lubrificados No caso só lubrificado Porque não precisa limpar Olha lá Como você pode ver A graxinha azul aqui Tudo bonitinho Tudo mil maravilhas Aqui também Cabos do acelerador aqui Foi Tudo Tudo tirou Cara, é muito louco Sabe? Porque tudo é tirado E apertado Torquímetro Cara É top, velho Top, top, top Então tá aqui tudo Lubrificadinho Tudo apertado Com torquímetro Seguindo os manuais Da Kawasaki Fechou? Olha lá Aqui também Olha lá Tá aqui Com a graxinha Deixou a graxa Desse jeito Pra eu mostrar Mesmo pra vocês A graxa Depois eu vou Remover o excesso Pra não tirar o excesso Pra vocês poderem ver Beleza? Tudo bonitinho Aqui tá Tudo regulado Cara Sensacional Beleza? Todos os parafusos aqui Também Conferidos E apertados A relação Foi limpa Né? Relação foi limpa Alongada Aí Fica sujinho Assim mesmo Tá? Porque é o produto C4 que passa É... Depois tem que limpar Né? Tem que lavar Tudo bonitinho Ah Então foi Foi tudo Passado Tudo bonitinho Motinha tá filé Ah Pessoal aqui da Kawasaki Falou que a moto Tá bem nova Bem nova mesmo Isso aqui galera É a bota Tá? Esse detalhe aqui É da bota Eu já falei no outro vídeo Esse detalhezinho aqui É da bota É... Então motinha tá filé Outra coisa galera As velas de ignição Com 12 mil tem que trocar Porém As velas estavam mais ou menos gastas Não quis trocar agora Não quis trocar agora E... E aí o que acontece? Foi... É... Elas foram calibradas ali Né? O vãozinho da vela foi calibrado Pra poder Ficar tudo num padrão bonitinho Então a motoca tá sensacional Vou ligar lá aqui Pra vocês verem Ponteira zona Akrapovic Original Olha lá Aí ó Né? O Betão tá aqui ó Betão lindo Akrapovic Beleza? E é isso aí galera Fechou? Então foi feita a revisão aí na motoca Olha lá ó Temperatura do óleo ainda tá meio baixa Show de bola né galera? Então é isso aí Feita a revisão na moto Tudo tranquilo E... É... Mais uma vez aí eu quero agradecer aí a Kawasaki hein Kawasaki de Ribeirão Preto Z1 Motos Fechou? E... É isso Galera Muito cuidado com a sua moto aí Com o seu sonho Tá? Cuida bem Não seja um dono Desleixado Cuida direitinho Merece Merece um cuidado a mais Na garantia Faz a revisão na concessionária Sabe? Pra você mesmo assim Se eventualmente acontecer alguma coisa Você tem aí A... A garantia Da própria fabricante Mano Kawasaki Pra garantia Os caras É foda É top É top Tem relato aí Que o pessoal até pega uma moto nova Mano Kawasaki é pra garantir O papel é louco Fechou? Então é isso aí galera Valeu!